Durante o vídeo, estudantes com e sem deficiência utilizam o fogão musical na sala de aula com o apoio das professoras. Fabiana É diferente, é o que a gente fala, o trabalho do AEE é muito solitário, o trabalho mais individualmente. Então, de repente, ver esse coletivo, ver o Maurício no meio das crianças, ver o divertimento dele, foi maravilhoso. Eles super curtiram, eles super brincaram, todos ajudaram o Maurício, eles entenderam que tinha que ter já essa relação de ajuda mútua. Então, foi muito gostoso, eu adorei. Diversa apresenta materiais pedagógicos acessíveis. Aplicação do material nas escolas, fogão musical. Sentados em roda, estudantes interagem com miniaturas, ilustrações e vegetais reais. Meu nome é Luciene de Jesus Amorim Tavares. Eu sou professora do infantil, aqui na escola Almeirinda Monteiro de Cartalho. Eu sou a professora Fabiana Almeida Souza, sou professora de AEE da escola da UME Almeirinda. Luciene. Nós, aqui na UME Almeirinda, desenvolvemos um jogo chamado Fogão Musical. Fabiana. A ideia surgiu porque a gente tem um aluno que tem síndrome de Down. A princípio, a gente pensou na oralidade, né? Justamente pelo Maurício praticamente não oralizar, ele está começando a falar agora. Porque eu percebia muito nas aulas da sala de recurso que onde eu conseguia ter uma maior motivação dele era quando eu ficava cantando com ele. Então, a gente olhou e falou, não, precisa ser através da música, né? E daí a gente foi pegando todo o resto, né? A sequência, a parte do visual, do tato. E aí, né, depois de muito pensar, muito quebrar a cabeça, muita discussão, muitas trocas, né? Com várias pessoas. A gente chegou na ideia do Fogão Musical. Luciene explica as regras do jogo para os estudantes. Agora a gente vai começar o jogo. A gente vai trabalhar com esse fogãozinho. O nome desse fogão é Fogão Musical. Cada botãozinho vai falar as palavrinhas da música. E assim a gente vai cantar a música bem alto. Aí a tia vai parar e vai girar o botãozinho do fogão. A palavrinha que parar, o que vocês têm que fazer? Pegar. E? Colocar onde? Colocar onde? Ah, pra gente fazer uma? Fabiana. As crianças gravaram com a vozinha das crianças as palavras. Então, cada vez que você gira o botão, fala uma palavra da música. Luciene gira um dos botões do fogão. Agrião. Estudantes buscam o agrião no centro da roda. Estudante coloca o agrião dentro da panela e comemora. Mariana Bernardo. Estudante. Ele parecia um fogão de verdade. Ela falava feijão, tomate, jacaré, minhoca. Bernardo Cleto, estudante. Tomate, caqui, javali, caminhão, rabanete, berinjela, balinha, farinha, sabão em pó, alho poró. Sabiana. Quando eu cheguei com o fogão, eles ficaram encantados, né? Porque é um material que é diferente, que chama atenção, que brilha os olhos. E eu fiz de duas formas diferentes. Então, fiz primeiro com o uso das imagens, né? Pra eles verem o que representava cada imagem. E fiz utilizando o material dentro do possível verdadeiro. Então, a mandioca, o tomate, o agrião, o espinafre. Então, eu acho que essa parte foi muito interessante, assim, trazer o concreto, né? O alimento mesmo. Luciene mostra um vegetal para ser identificado pelos estudantes. Perinjela. Perinjela. Fabiana. Sim, eu percebi que as crianças tiveram uma motivação muito maior com os alimentos mesmo, né? Ali, propriamente ditos, do que com as imagens. Para as crianças é importante, né? O pôr a mão, o conhecer o alimento. Eu acho que foi bem bacana. Luciene. A gente pode trabalhar a questão da alimentação saudável também. Esse fazer a seleção. O que pode ir na sopa, o que não pode ir na sopa. O que é de comer, o que não é de comer. Daquilo que é de comer, o que é saudável? O pirulito, né? Então, alimentação, oralidade, a sequência. A criança tem que ter a memória da sequência, da música, o ritmo. A rima. João Miguel de Oliveira, estudante. Eu aprendi que não pode colocar negócio que não tem na sopa. Jacaré, pirulito, balinha. Fabiana. Nossa, ver a reação dos alunos foi muito gostoso. E eu acho que para o Maurício foi muito importante, porque chamou a atenção. Ele participou. Ele ficou na roda, ele ficou presente. Então, só de estar vendo ele participar com os amigos, foi sucesso. Maurício pega um dos objetos da panela e comemora. Realização, Instituto Rodrigo Mendes e Mudalab. Patrocínio, Fundação Leman, Instituto Península e Abades. Apoio, Prefeituras Municipais de Cubatão, Guarujá e Santos. E Secretaria de Inovação e Tecnologia da Prefeitura de São Paulo. Agradecimento aos cursistas e Comunidade da Unidade Municipal de Ensino Almerinda Monteiro de Carvalho. Muito obrigada. E aí